Por que que tu usa esse negócio, esse chicote ai? Quando o senhor fala que tem que bombar, tem que pôr uma bomba para quebrar. É bem, é um barra de aça. O trabalho certo na cara, dá o certo ai. Fica firme depois, né? Mas é isso ai. E aí E aí